Vibe Mundial, 95 FM, a rádio que nunca sua vida, Vibe Mundial FM. Está no ar pela Vibe Mundial, programa Reflexões sobre Jesus, com Nilson Antônio Brenna, para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. Olá, eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo, muito obrigado por você ter escolhido este programa Reflexões sobre Jesus para ouvir, ele será muito importante para você. Este programa tem duração de 25 minutos, assistas até o final, porque o alimento que tu comes sustenta o teu corpo físico, mas somente a palavra de Deus pode alimentar a tua alma. E o tema de hoje é, as 13 coisas que contaminam o homem, parte 2. Se alguma coisa que eu te disser aqui hoje estiver em contato com o próprio Senhor Jesus ensinou, considere errado esse algo que eu te disser. E também, tudo que eu te disser aqui, você não deve imaginar que é para outras pessoas, tipo, fulano é que deveria agir assim, ah, fulano teria que agir assim. Não, esqueça outras pessoas, tudo que eu disser aqui é para você aplicar em sua própria vida pessoal. Tudo que eu disser aqui é para você fazer uma reflexão sobre você mesmo, uma reflexão sobre você mesma. Assim, este programa não é para outras pessoas, este programa é para você. Jesus cita 13 coisas que contaminam o homem. No programa anterior, vimos as primeiras 6 coisas. Hoje, vamos analisar mais duas. Veja as palavras de Jesus que encontramos na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Marcos 7, nos versículos 20 a 23. E prosseguiu, o que sai do homem, isso é que o contamina. Pois é do interior, do coração dos homens, que procedem os maus pensamentos, as prostituições, os furtos, os homicídios, os adultérios, a cobiça, as maldades, o dolo, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a insensatez. Todas estas más coisas procedem de dentro e contaminam o homem. A sétima coisa que Jesus afirma que contamina o homem são as maldades. Maldade é qualquer ato desumano ou cruel. Maldade é pensar coisas más, falar coisas más e fazer coisas más. Fazer o mal é fazer qualquer coisa que cause prejuízo, que fira ou que traga infelicidade. Maldade é o intento mordaz, ou seja, maldade é a intenção ou o propósito que visa prejudicar, ferir, destruir, corroer. A maldade é peçonhenta, venenosa, cáustica, corrosiva. A maldade também jaz nas palavras ou críticas duras, que agridem e machucam. A falta de compaixão também é uma maldade. O mal causa infelicidade, dor e sofrimento. O mal é uma forma negativa de ser. O mal é o resultado de uma escolha deliberada pela perversidade. Perversidade é a corrupção moral, a depravação. Depravação é a degeneração mórbida de quem viola as leis morais. Leis morais são as leis imutáveis do universo, do que é correto, do que é justo, do que é honesto e do que é bom. O mal é o resultado de uma escolha deliberada pelo incorreto, pelo desonesto e pelo injusto. Tudo o que se opõe ao bem é o mal. Jesus disse em Mateus 12, versículo 30 Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não a junta espalha. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não a junta espalha. Ou seja, quem faz o mal, ainda que não tenha consciência de que está contra Jesus, ao fazer o mal, está contra Jesus. Quem faz o mal, ainda que não tenha consciência de que está a favor do diabo, ao fazer o mal, está a favor do diabo. Quem faz o mal, ainda que não tenha consciência de que está a favor do diabo, ao fazer o mal, está a favor do diabo. Por outro lado, quem faz o mal, ainda que não tenha consciência de que está a favor do diabo. Quem faz o mal, ainda que não tenha consciência de que está a favor do diabo. Quem faz o mal, ainda que não tenha consciência de que está a favor do diabo. A bondade faz com que se profira palavras doces, que confortam e curam. A bondade é toda a respeito. A bondade é gentil, amável. A bondade é curativa e cheia de misericórdia. A bondade é alegria verdadeira e saúde para quem a recebe. E a bondade também é alegria verdadeira e saúde para quem a pratica. A bondade é um bálsamo que alivia as dores e cura todas as feridas. A bondade é um bálsamo que alivia as dores e cura todas as feridas. A bondade é um bálsamo que alivia as dores e cura todas as feridas. A bondade é o remédio que sara a doença que se pensava não ter cura. A bondade cura quem a recebe e a bondade também cura quem a pratica. A bondade cura quem a pratica. Preste atenção, a bondade cura quem a recebe e a bondade também cura quem a pratica. O bem é o próprio Senhor Deus Altíssimo. O bem é o próprio Senhor Deus Altíssimo. Seja bom como Deus é bom. Seja bom como Deus é bom. Preste atenção, seja bom como Deus é bom. Quando se age com maldade, esforça-se em tentar não ver o aspecto divino e bom que todos têm dentro de si. Pois, ao se lembrar de Deus, não se tem coragem de agir com maldade. Ao se lembrar de Jesus, não se tem coragem de agir com maldade. Ao se lembrar do bem, não se tem coragem de agir com maldade. Ao se lembrar da compaixão, não se tem coragem de agir com maldade. Ao se lembrar do amor, não se tem coragem de agir com maldade. Tem Jesus como teu exemplo de conduta. Jesus nunca prejudicou ninguém. Tem Jesus como teu modelo a copiar. Seja bom como Jesus. Perdoa como Jesus. Se misericordioso como Jesus. Ama como Jesus. Se reto e justo como Jesus. Assim, volta-te para Deus. Abandona a maldade e torna a tua alma limpa e pura para que possas conquistar o reino de Deus. Jesus cita treze coisas que contaminam o homem, conforme consta na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Marcos 7, nos versículos 20 a 23. E prosseguiu, o que sai do homem, isso é que o contamina. Pois é do interior, do coração dos homens, que procedem os maus pensamentos, as prostituições, os furtos, os homicídios, os adultérios, A cobiça, as maldades, o dolo, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a insensatez. Todas estas más coisas procedem de dentro e contaminam o homem. A oitava coisa que Jesus afirma que contamina o homem é o dolo. Dolo é a má intenção que jaz no interior do indivíduo que comete o mal deliberadamente, ou seja, dolo é a má intenção de quem comete o mal de maneira consciente e por decisão de seu livre arbítrio. O dolo é a causa das maquinações para cometer o mal. Quem age de maneira fraudulenta ou embusteira busca ocultar o seu dolo para conseguir enganar e obter ganho em prejuízo daquele a quem engana. Dolo é a má intenção daquele que se opõe à lei de Deus. Dolo é a má intenção daquele que viola a lei de Deus. Dolo é a má intenção daquele que transgride a lei de Deus, Seja por ação ou por omissão, onde o indivíduo pretende causar mal a seu próximo, seja por ação ou por omissão. Também caracteriza-se como dolo quando, com sua ação ou omissão, O indivíduo assume o risco de ver concretizado o mal que pode causar a seu semelhante. O dolo é a intenção consciente de cometer uma maldade. E, ao cometer a maldade com dolo, consuma-se o pecado. Por existir o dolo é que surge a culpa sobre o pecador. O dolo é a intenção consciente de cometer uma maldade. E, ao cometer a maldade com dolo, consuma-se o pecado. Por existir o dolo é que surge a culpa sobre o pecador. Preste atenção! O dolo é a intenção consciente de cometer uma maldade. E, ao cometer a maldade com dolo, consuma-se o pecado. Por existir o dolo é que surge a culpa sobre o pecador. Enquanto um homem abrigar dentro desse dolo, ele não poderá entrar no reino de Deus. O dolo não permite a um homem fazer proveito do ganho que obteve com maldade. E a justiça de Deus recairá sobre quem tem dolo. Veja o que sobre isso diz na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, no livro de Provérbios 3, nos versículos 21 e 22. Ímpio é quem é desumano e cruel, e pratica atos. Ímpio é quem é desumanidade, malignidade, perversidade. A leivosia é a perfidia cometida com demonstrações falsas de amizade ou afeto. Perfidia é a ação ou a qualidade de quem é enganador, falso, traiçoeiro. Pérfido é quem é desleal, infiel, traidor. A leivosia é uma deslealdade, uma traição. A leivosia é a qualidade de quem é engana ou atraiçoa. A leivosia é o engano, o dolo, a fraude. E a leivosia também é a acusação mentirosa, a calúnia e a injúria. Veja novamente o que diz na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, no livro de Provérbios 3, nos versículos 21 e 22. O dolo é a intenção má. Há pessoas que agem com dolo e praticam o mal em busca de riqueza e bens materiais. Quem fizer o mal, receberá o mal na mesma medida através da justiça inevitável de Deus. Para se obter o que se necessita, deve-se ser bom e ter um trabalho honesto. O reino de justiça de Deus já está estabelecido na terra. E Deus, sendo justo, Deus dá a cada um segundo as suas obras. De forma que, quem tiver um trabalho honesto, receberá de Deus o justo ganho. Pois Deus não deixa o justo passar fome. Veja o que diz na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, no livro de Provérbios 10, nos versículos 3 e 4. O que trabalha com mão remissa empobrece, Mas a mão do diligente enriquece. O que trabalha com mão remissa empobrece, Mas a mão do diligente enriquece. O dolo é a intenção má. É preciso que se abandone qualquer intenção má. O dolo separa o homem de Deus. Mas quem tem intenção boa tem relação estreita com Deus. Deus tem intenção boa e Deus é bom. Deve-se ter Deus como modelo de conduta. E assim, deve-se ter intenção boa e deve-se ser bom. Deus tem intenção boa e Deus é bom. Deve-se ter Deus como modelo de conduta. E assim, deve-se ter intenção boa e deve-se ser bom. No programa anterior e no de hoje, Já analisamos o total de oito coisas que contaminam o homem. No próximo programa, continuaremos analisando as seguintes. Compre hoje mesmo e comece a ler em seu celular Meu livro digital, O Sermão da Montanha. Você pode comprar no Google Play Livros, Na Livraria Cultura, Na Rakutin Kobo e na Amazon, Meu livro digital, O Sermão da Montanha, Onde apresento na íntegra o Sermão da Montanha, Proferido por Jesus Cristo. E explico cada um dos versículos nele presente. No Sermão da Montanha estão os pilares da doutrina de Jesus Cristo. E também, você pode fazer grátis em seu celular, Meu curso online, O Sermão da Montanha, Assistindo grátis a playlist, Curso, O Sermão da Montanha, Em meu canal do Youtube, Nilson Brenna. Assista grátis em seu celular, A playlist, Curso, O Sermão da Montanha, Em meu canal do Youtube, Nilson Brenna. Muito obrigado. Na internet, Eu tenho um canal de vídeos no Youtube, Chamado Nilson Brenna, Onde você pode assistir, Todas as minhas palestras, E meus programas aqui da rádio, Falando sobre Jesus, E a Bíblia Sagrada. Você pode assistir, Todos os meus vídeos grátis, No seu celular, No seu tablet, No seu computador, Ou na sua televisão, Com acesso ao Youtube. Este programa, Que você está ouvindo hoje, Será publicado, Em meu canal do Youtube, Nilson Brenna. Esta coleção de vídeos, Traz para você, Muitos conhecimentos de Jesus, E da Bíblia Sagrada. Assista todos os meus vídeos, Sobre Jesus, E a Bíblia Sagrada, Grátis. Quantas vezes quiser, 24 horas por dia. Meu canal do Youtube, Chama-se Nilson Brenna. E meus vídeos, Também estão, Na minha página do Facebook, Chamada, Nilson Antônio Brenna. Muito obrigado. Já publiquei, 104 vídeos, Em meu canal do Youtube, Nilson Brenna. Temos muitos vídeos, Para publicar. E o vídeo, Deste programa, Terá o número, 146. Enquanto, Ainda, Não publicamos os vídeos, Você pode ouvir, O áudio, De meus programas, Na página, De podcasts, Da Rádio Vibe Mundial. Na página, De podcasts, Da rádio, Busque pelo meu nome, Nilson Brenna, Onde você encontrará, Todos os áudios, De meus programas, Ainda, Não publicados, Em vídeo. Veja, O que Jesus Cristo diz, Na Bíblia Sagrada, No Novo Testamento, No Evangelho, De Mateus 7, Nos versículos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, Porque larga é a porta, E espaçoso o caminho Que conduz à perdição, E muitos são os que entram Por ela. E porque estreita é a porta, E apertado o caminho Que conduz à vida, E poucos são os que a encontram. Vou encerrar o programa, Te deixando três lindas mensagens. Primeira mensagem, Jesus te ama, Muito mais do que podes compreender. Segunda mensagem, Jesus te ama, Muito mais do que podes compreender. E a terceira mensagem, Jesus te ama, Muito mais do que podes compreender. Eu sou Nilson Antônio Brenna, Muito obrigado. Você acaba de ouvir, Na Vibe Mundial, Programa, Reflexões sobre Jesus, Com Nilson Antônio Brenna, Para você conhecer as verdades, Os ensinamentos, E as orientações de Jesus. Amém. 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 Amém.